Por que que tem uma votação em que o povo, por exemplo, não sabe em quem você votou? Você não tá lá pra representar o interesse das pessoas? E aí como que a pessoa sabe se você representou o interesse dela ou não, se esse voto não é mostrado? Aí a gente entra, você tá falando, por exemplo, das votações que não são necessariamente nominais, ou que só mostra o placar da votação em quem votou. É uma discussão difícil, cara, é uma discussão difícil sobre até o sonseio de democracia, mas eu acho que nas democracias, principalmente nas democracias representativas, ou seja, onde o povo não vota, o povo vota em alguém que vai representar essas pessoas, tem algumas decisões que, não que deveriam ser veladas, porque não é velada, você tem ali o placar, mas que o povo não tem que interferir em 100% dessa decisão. Algumas decisões que esse voto, ele é algo amargo. Por exemplo, uma decisão pra presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, ele não é uma questão ideológica, se ele defende X ou não, quanto tempo de casa esse cara tem? Por exemplo, o primeiro secretário da Assembleia, ele é quase o prefeito da Assembleia, então tem coisas práticas da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo que o povo realmente não sabe, o povo não sabe, tem deputado que entrou agora que não sabe, e que eu sei porque eu trabalhei na Assembleia nos últimos quatro anos. Por exemplo, antigamente na Assembleia Legislativa, você poderia entrar, tipo, entrou na Assembleia Legislativa, sem você ter um mecanismo pra ver se você tá armado, sem você colocar seu RG, sabe? E o primeiro secretário da Assembleia vai fazer esse tipo de coisa. Aí se você dá um voto que a população acha, ah, esse cara não é o melhor deputado. Não, ele não é o melhor deputado, e eu não tô votando nele como o melhor deputado do mundo. Tô votando nele como alguém com capacidade pra gerir essas coisas de Assembleia. Então, tem algumas decisões em que o povo acha, ah, pô, o Guto votou em Beltrano pra presidente da Assembleia. O Beltrano era o cara que poderia passar mais nos meus projetos, que poderia me colocar em melhores comissões, que tinha uma melhor interlocução com o governador, com os deputados da base, com os deputados de oposição. É o melhor deputado que eu acho do mundo? Não, não é. Mas é o melhor cara pra fazer esse tipo de função. Então, por exemplo, muitas pessoas criticavam o Tarcísio quando ele me escolheu pra ser vice-líder. O Guto, tanto do Movimento Brasil Livre, o Movimento Brasil Livre, independente das críticas que nós já tivemos, seja o Bolsonaro, seja o próprio Tarcísio de Freitas, é o movimento do impeachment da Dilma, da defesa das reformas do governo Temer, das reformas das poucas que houveram no governo Bolsonaro. Um membro do Movimento Brasil Livre pra defender privatização é o membro ideal pra fazer isso. Então, tem algumas decisões. O Temer fez bem o trabalho dele, porque eu vejo muita gente, por exemplo, na Dilma indiscutivelmente, tanto é que existe um impeachment ali. Bolsonaro sai totalmente manchado. O Temer eu não vejo, eu vejo as pessoas falando bem dele. Eu gostava que o Temer fez um dos melhores mandatos desde a redemocratização, e ele saiu com uma das menores aprovações desde a redemocratização. Porque as pessoas quase nunca conheciam ele, e quando conheciam, é, deve ser um político corrupto normal. É um político corrupto do geral, do MDB, do centrão. E, cara, eu acho que o governo Temer fez muitas coisas boas. Você não vai falar do novo ensino médio, quando você vai falar da PEC do teto, que agora está sendo mudada pelo PT, quando você vai falar de diversas medidas do governo Temer, foram medidas boas. Foram medidas boas, foram bons avanços. Aí teve o caso do Joalim Batista, vários outros casos, que acabaram a greve dos caminhoneiros, que acabaram manchando um governo que era impopular, mas era extremamente produtivo. Então, na balança brasileira, em que a maioria dos presidentes são muito ruins, acho que o governo Temer foi um bom governo. Você acha que tem algum outro vice que deveria assumir? Algum outro vice que deveria assumir? Eu acho que o Geraldo Alckmin seria um presidente melhor do que o Lula. Eu acho, eu acho.